Olá meu povo, a Pai do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal Depois de um ano, viemos abrir a cápsula do tempo Eu tô emocionada, tá emocionada Depois de um ano, viemos ver o que mudou Foi um ano certinho, foi um ano certinho, então hoje é dia 10 Hoje é dia 10 do 1, que a gente enterrou dia 10 do 1, 2023 Hoje é 2024 Aí a gente veio desenterrar e descobrir algumas coisas Descobri nada Ela vai ler, minha gente, não se preocupe, tá? E é isso, meu povo, a gente vai tentar aqui achar onde a gente... A gente vai tentar achar A gente vai tentar achar, o gato já tá lindo, é esperançoso Ela vai passar, ela vai passar Ai, duvido E é isso, meu povo, deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, faça a maratona no Lili Gonçalves, tá bom? E é isso, vamos lá tentar Tentar Bom, meu povo, estamos aqui na tentativa Foi igual quando foi pra cavar, foi a mesma peleja, meu Deus Será que o buraco é errado, cara? Olha, olha É não, não tá tão perto assim, não Caida falou, como Caida? Tá tão seco Tá tão seco Eu acho que eu não vou conseguir Eu vou achar que eu tô lembrando, né? Mas eu acho que foi por aí mesmo Eu tô achando que foi mais falar um pouquinho Será? Meu Deus do céu Tentamos achar o... Quem tá na rua sem entender nada A gente tá tentando achar um tesouro Molha mais aí um pouquinho, mulher Se não for aí eu disse que a gente vai... Será? É não É um pau não É uma raiz, não? Taurou a raiz Tão iludido Tão iludido Meu Deus, se a gente não achar isso, Jesus Vai ficar aqui E o vídeo que tão perguntando Foi em vão Tá mais pra lá Então a gente tá mais pra lá um pouquinho Ô, mulher O pau era onde? O pau era onde? O quê? Ô, mulher Então deixa eu dar uma olhadinha Aí vai Sim, aí Aí, tipo Vai pegando aí Vai ter que buscar mais água Enquanto isso você vai lá Tem que encararar lá Só os cambitos Eita, esse é um sinal bom Será? Ô, minha gente Tá fazendo alguma coisa aqui Tá nada Olha Minha gente Era pra entrar Botado alguma cruz Não, mulher Alguma coisa Pra sinalizar Mas tá no caminho certo Eu acho Rever o vídeo, pelo amor de Deus Eu acho que tá no caminho certo Minha gente A gente vai rever o vídeo aqui Deus é bom a gente não achou o buraco. Ô, peleja. Tá tão seco. Tá tão seco. Foi não, aí não, não foi não. Será que foi mais pertinho? Isso, vai, tenta aí. Meu Jesus amado. Sai de cima, que agora abre o texto. Ô, balraxa. Vai, joga na água, meu irmão. Olha, joga aqui, a casa é mais moda do que o Mariano. Ai, gritou, aliado. Joga na água, meu irmão. Meu Deus, onde foi que a gente onde foi que a gente errou, hein? Chamar um predeiro, um corzinho aqui. Não, mas vai ter que abrir esse buraco também aqui pra poder achar. Tem que fazer uma base, tem que fazer mais fogo. Desculpa, meu irmão. É, meu irmão, me dá esse canal. Eu vou olhar, eu vou molhar, agora é sério. Meu Deus, era pra gente ter marcado com alguma coisa, sério. Vai. Era pra gente ter marcado com alguma coisa. Meu Deus, é um sinal. É um sinal, nada. Será que roubaram? Vira o vídeo, vieram aqui. Não era pra gente achar nem que foi uma tampinha. Olha pra ali, ó. Tem uma tampa, será que pega? Se vai espalhando coisa minha aí, eu vou descobrir quem roubou, viu? Pera aí. Ela não gravou, Daniela. Meio milhão de anos depois, a gente não conseguiu. Você que roubou, cara. A gente não conseguiu. Mil reais pra pessoa que achar a nossa tampinha. Porque eu acho que se tivesse mais pra parede, todo dia a gente ia ver. Porque não foi tanto pra parede assim, não. E eu acho que ainda foi mais pra cá. Mais pra cá? Então, onde ela tá indo, eu acho que tá indo certo. Eu acho que tu acha? Eu acho que tu tá indo certo, Vi. Vai. Aqui? Não, aqui. Tu acha? Eu acho. E a intuição... Eu disse que ela vai ter botar numa cruz. E a intuição tá dizendo que é por aqui. Não, tu disse assim e agora. Eu falei que ia arrependendo. Então, eu disse agora, mulher. E a gente vai ter botar numa cruz. Aqui, ó essa menina. Lá, vai. Eu confio. Se a gente cavar, você tá aqui tudo dentro. Não encontrar. Alguém pegou mesmo. Porque a gente não cavou tão fundo assim, não. Coisa até assim. Não cava muito fundo, não. Pra ter a noção de quando eu vou tirar. Eu acho que é por aí mesmo, Vi. Vai, 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 Vi. Deixa eu te ajudar. Vem daí. Depois eu vou de novo. Eita. Pô, agora você vai ficar aí. Vai ficar aí até achar. O meu papel é. Tá tão assim, só pra Deus. Nem que dê. Dez horas da noite agora você vai achar? Eu não me chamo a Evelyn. A mãe vai trocar o nome pra Jurubeba. Jurubeba. Vai, irmã. Depois eu vou. Olha. Já tô vendo algo ali. Não, é a esperança dela que é muita. Não é, pô. Estragadoras de sangue. Olha, aquilo branco. É nada, mulher. É uma pedra, eu acho. É porque tá seco mesmo. Tá tão seco. Deixa eu cavar pra cá. Lindo. Eu disse que tava ali, eu disse. Aí vai ter que... Aí troquei minha dúvida. Girou pela... Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar teu cacho. Quem é esse? Quem é esse? Pega o pote todo, vê se sai o pote todo. Eita, entrou o foco. Para, e agora? Não doeu meu braço agora, viu? Como é a história? Pega o braço. Competeção. Vamos pra ali. Bora, Paulinho. Ô, meu gente. Isso foi entreu água. Entreu água. Vai, vamos. Eita, molhou. É nada. Só me molhou de cair. Cadê, 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 cadê? Vai, bota aí no chão. Eu não vou ter no balerão, viu? Cadê? Esse é o meu, irmão? Esse é o meu, irmão? Esse é o meu, irmão? É, que só foi o dinheiro e o papel? Vai pra merda, na oral. Essa coisa é resistente. Tem aqui plástico de lá. Eu vou abrir, vou abrir o meu. Da irmã, as plaquinhas dela, vocês não têm escrito. Não roubaram. Você manhou, curou. Ai, que manhou. Gente, vai ajudar aí, tá? Vai ler, vai ler. Vai ler. Eu vou tentar juntar, tá, minha gente? É, tá intacto. Gente, consegui, irmão. Depois de um ano. Ah, foi o dinheiro, não foi? Menina, molhou. O mês, só dá pra ler. Lê só o começo, minha gente. Não, dela ainda dá pra ler um pouquinho. Eu vou começar a fazer uma parte, tipo assim, ó. Uma meta que eu quero nesse ano é que eu, mais, pronto. Esse aí tu lê, sim. Foi. Esse daí não vai dar, não, mas. Vou tentar ler. Vai assinar. Não faz isso, não. Tu vai rasgar, mulher. Não inventa, não. Nossa, gente, é o do passado. Muito obrigada. Ela deu do passado, tipo, ter feito que molhasse. Menina, molhou. Fiquei impressionada. Eu não tô entendendo minha língua. Mas, tipo assim, o meu. Para este ano. Já pode ler? Pode. Ela vai ler. Depois de um ano, ela tá lendo o dela. E a 10 do 1. E a 10 do 1. Ela não quer mais de 10 centavos, não. Não quero, não. Nossa, isso aqui dá pra vender por mil reais. Passa um ano guardado. Não dá pra entender. Lê só o que dá pra entender, porque realmente... E a 10 do 1. 2021. Quer dizer, 2024. Tu botou 24? 23. Ah, sim. Dá. Eu botei 2023 em 3 meses. Aí, vai. Para este ano. Não, para este não. O que eu quero para 2024. Eu botei 2023, mas é 2024. Não era pra 2023. Era. 2023. Que o ano seja muito feliz. Repleto de bênçãos. Repleto de bênçãos. Que Lila arrume um boy. É, deixa eu ver se tem imagem. Ele é um varão, é um boy. Ele é dos dois varãos. Isso, o que? Todas as duas pediu? Que eu ganho muito dinheiro. Que eu passo de ano. E aí, conseguiu. E tudo que eu quero. E tudo que eu quero, já consegui em 2022. Eee, antes de chegar. Antes de ler um. Olha. Uma coisa da segunda meta. Acho que eu não li. Foi o que... Que três? Tem nada aqui atrás de um. Se realizou, se realizou. Oi, vai. Eu servo a mim, saí. Vai. É, a meta. Segunda meta. Já leu. Que foi de Lila. Mas não aconteceu. É, realmente. Mas quem sabe se é o 2022. De jeito nenhum. Minha cabeça é tão hente. Mas enfim. É, a última... A minha última meta foi... Meu Deus. Que meu ano eleitivo na escola seja melhor do que foi. Em 2021. Que seja de muito aprendizado. Para que eu possa ir muito bem na escola. Já tem uma corte, a carvata e valida. Aí. Olha só. Vamos pra cá. Aí. Aprendizado. O novo ciclo se inicia. Para que eu possa conseguir. Passar de ano. E eu consegui. Hashtag terceira. Todas as duas passaram de ano, gente. Vai, vai, vai. E a festa de treinamento. O que eu não coisa faz? Foi a de Lila. Mas de resto. Foi. Tem resto que eu consegui. Tá vendo? Trágico. Pra mim. Eu botei mais o que? Eu botei. A meta não conseguiu. Ela botaram pra mim. Não funciona. Eu botei isso aqui. Para ela, meu Deus. Mas de fato, eu não vi. Não veio. Abre aí. Mas tá todo cagado. Mas não atraiu o dinheiro. Agora, o de Lila realizou o que ali no fundo? Nenhum. Mas eu não. Eu não ficou aqui. Aí, que bagaceira. Não dá nem pra ler, mas... É, boy. E o de Lila tem aquele ciclo. Aí, dá pra juntar as moedas que a gente botou. Lava ali. Minha gente, ficou... A de Lila falou que ficou aí embaixo. Por isso ficou já mais. A ring light. A ring light. Não presta mais. Mas eu botei mais. Foi contra ele que eu nem lembro, minha gente. Esse aqui é o objeto. O objeto vai simbolizar a ring light, tá? Pra gente não parar de gravar. Pra gente sempre estar junto. Que é a luz, né, gente? E não tá pegando, tá? Não vai encerrar uma coisa que tá pegando. Não tá pegando. Do canal. Foi sobre o canal também. E é isso. Aí, o que mais? O de... O de pra cima dos anel. Mas não, também não funcionou. Legal de chato. Isso aqui, essa caixa é o P. Foi uma bateria pra gente nunca descarregar nossas energias. Foi tipo isso. Pra gente sempre ter energia. A cartinha é zero, mas eu li. Vai lá no vídeo. Eu li. E de mil inscritos não bateu, tá? Mas estamos quase. Mas estamos quase. E o dinheiro dela? E o dinheiro veio, viu? Receba. E o dinheiro veio com muita glória do céu. E é isso. Bom, meu povo. Esse foi o vídeo. Conseguimos, tá? Não, ela realizou só a metade. Na minha idade da escola foi a pessoa que estava realizando. Que não só foi esse ano, que não só foi esse ano, que continua os outros anos, né? Muitas passam esse ano sem repetir. Ai, eu tô sendo a menina. E é isso, meu povo. A bichinha tá cansada, né? Ainda teve bicho. Teve contenda ainda. E é isso. Vamos agora coisar o buraco. E agora é só. A gente vai fazer outra, tá? É, a gente vai fazer outra, hein? É isso. Mas com mais resistência, vamos botar lata agora. A não molhar. Agora é botar um... Um ar cruz. Um negócio. Bom, meu povo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Assista o primeiro que vai estar passando depois desse aqui. Um grande beijão. Seus abençoe. Tchau.